Põe o Pires, o Barbosa e o Batistão ao mesmo tempo Coração, não sente ser grande, mas a gente não pode perder tempo Põe o Pires, o Barbosa e o Batistão ao mesmo tempo Coração, não sente ser grande, mas a gente não pode perder tempo De virada, de virada, de virada Sempre não seguindo o tempo Mas quando vem apaixonar De virada, de virada, de virada Sempre no segundo tempo, mas quando vem apaixonar De virada, de virada, de virada Sempre no segundo tempo, mas quando vem apaixonar Põe o Pires, o Barbosa e o Batistão ao mesmo tempo Coração do Santos é grande, mas a gente não pode perder tempo Põe o Pires, o Barbosa e o Batistão ao mesmo tempo Coração do Santos é grande, mas a gente não pode perder tempo De virada, de virada, de virada Sempre não cegando o tempo, mas quando vem a paixona de virada, de virada, de virada. Sempre não cegando o tempo, mas quando vem a paixona... Oi, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Gente, antes que vocês, bobões aí que sempre falam Ih, aqui me joga mel, por que você canta? A gente não merece. Eu estou cantando com o dia 13 de abril, dia internacional da Isabel. Sim, sim, hoje é dia internacional da Isabel Nascimento, só eu faço aniversário hoje. É incrível essa data, como só eu sou a única pessoa que nasceu nesse dia. Eu amo o dia 13 de abril, amo o número 13, eu amo o Santos, eu amo o Neymar, eu amo vocês que estão aqui. Acho que vocês nunca viram esse lado do meu quarto, não sei se eu já tinha mostrado antes, nem eles vão aqui em cima. Mas, cara, parabéns para mim, parabéns para todos nós arianos, arianjos, que são essas coisas. O Santos é ariano, né? O Santos é muito essa pegada do ariano, né? Essa pegada daquela pessoa que mira aquele negócio, vai atrás, chata pra caramba, sou eu, eu sou assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz. De cara, ó, são quase 10 da noite, a gente tem mais duas horas para bater 50 mil. E aí, se a gente não bater 50 mil, a gente não tem sorteio da camisa. Mas, se a gente bater 50 mil, até meia-noite, até meia-noite, eu vou sortear uma camisa do Santos entre todos que comentarem nesse vídeo. Só que a gente tem que ter batido até meia-noite, porque foi a nossa promessa, 13 de abril, 50 mil. Mas, bom, gente, falando sobre esse jogo aí, eu acho que, assim, eu sempre faço uma musiquinha de asneira, né? Nesse começo de vídeo, quem tá aqui é a primeira vez. Às vezes tem muita gente que me segue esse ano todo e não viu nenhuma dancinha, né? Porque esse ano realmente foi um ano bem fraco nesse âmbito. Mas eu acho que a dancinha aí, essa grande, maravilhosa letra que eu criei, eu acho que é um Santos que, assim, a gente não pode perder tempo. É um Santos que melhora no segundo tempo. É até uma informação até que o Bruno de Frida trouxe no Twitter dele, falando das melhoras, assim, que por mais que o Bustos esteja se entendendo com esse time, e seja em alguns momentos, alguns processos, algumas escolhas lentas, mas, em geral, ele faz boas substituições. Como eu já falei isso no podcast da Globo, eu já falei em outros lugares, eu não vejo o Bustos um cara teimoso. Ele é um cara que ele tenta, ele tenta mesmo. Ele é um cara da rotatividade, mas ele não é um cara teimoso. Ele tentou o Felipe Jonathan, não deu certo, ele troca. Ele tentou o Marcos Guilherme, não deu certo, ele troca. Ele tentou o Goulart, não deu certo, ele tira. O próprio Marcos Leonardo, quando não estava bem, ele tirava. Ele não é um cara insistente nem porque o cara tem nome, nem porque é uma joia da base e tem que entrar. Ele não tem insistência e ele não tem teimosias com pequenas peças dentro do Santos. E eu acho isso muito valioso. Eu acho que é importante que um cara venha e não saiba o tamanho do embrólio que foi Marcos Leonardo dentro do Santos. E é claro que ele sabe a importância do jogador. É claro que ele sabe quem são os meninos da vila. Mas ele não tem a obrigatoriedade de ter que colocar um Sandri, de ter que colocar um Ângelo, um Kaique, porque são meninos. Ou ter que colocar os meninos que vieram da base. Ele consegue enxergar quem está melhor e ele consegue fazer boas alterações. É claro que ele ainda tem muito o que melhorar, como o Santos tem muito o que melhorar. Hoje a gente teve, pô, tem estreias acontecendo o tempo todo, né? Estreia do Angulo, estreia do Iorrancúlio, os dois hoje, primeira vez na Vila Belmiro. Então o Santos vai tendo cada vez mais, se entendendo mais, eu acho que agora, se eu não me engano, o Rodrigo, né? O Rodrigo já joga faz tempo, o Iorrancúlio, o Angulo, não tem mais nenhuma estreia pra acontecer. Então a gente passou os últimos dois jogos, os primeiros jogos da Sul-Americana, com estreias. Com jogador que nunca tinham jogado pelo Santos, jogadores que não conheciam a Vila Belmiro. E hoje até um abraço, um beijo pra todo mundo que estava na Vila Belmiro. Eu queria muito ter ido à Vila Belmiro hoje no meu aniversário. Mas eu trabalhei, trabalho, né? Eu moro aqui em São Paulo, então vocês sabem como é, né? A gente trabalha até 6, 7 horas e possível chegar em Santos em um minuto. Então, mas que bom que vocês todos foram. Que bom que deve ter sido uma partida maravilhosa ter assistido. Um beijo pra Anitta que estava lá e com certeza ela morreu do coração. Mas eu acho que assim, quando você vê esse time do Santos, tem algumas certezas. E eu acho que é isso que eu trouxe no último vídeo que eu fiz, gravando sobre o jogo contra o Fluminense. Que era um Santos sem algumas estruturas, sem algumas bases. E aos pouquinhos o Santos vai se mostrando algumas bases que são importantíssimas. Você já tem o João Paulo que é a sua base. Você não tem mais aquele João Paulo e John. O João Paulo e John é o João Paulo, o goleiro do Santos. E aí depois chega o Jean Drake, que entra mais uma pouquinho atrás da orelha no ano passado, né? Então você não tem isso. Você tem o João Paulo, que ele é o goleiro do Santos. E hoje eu acho que a gente está com uma zaga e com uma dupla de laterais. Eu não mudo essa dupla de laterais. Eu não consigo fazer uma alteração que vá melhorar. É claro que existem alterações eventualmente. Pode ter um jogo muito ruim, seja a do Madsson, seja do Michael. Mas assim, a zaga que tem Bowerman e Michael é muito complementar. Hoje eu acho que assim, diferente do jogo passado, que o Bowerman não foi bem. E o jogo antes do Fluminense, né? A sul-americana que o Michael não foi bem. Eu acho que a zaga tem muito o que melhorar sim. Eu acho que os dois primeiros gols foram muito mais demérito do Santos, de dar a bola ao adversário, do que realmente uma criação do adversário. Mas é a zaga. Não tem o que alterar. Claro que você pode entrar, eventualmente, você pode entrar com... Você pode entrar com o Kaique, você pode entrar com... O Luiz Felipe você não vai entrar. Então eu acho que dentro desses nomes que a gente tem na zaga, é principalmente você entrar com o Kaique. Mas eu acho que assim, quando você consegue ver que o Santos tem uma zaga, que o Santos tem dois nomes, que o Santos consegue minimamente... O Santista sabe quem vai jogar na zaga, sabe como joga essa zaga. A gente tentou uma vez ou outra jogar com esse terceiro zagueiro. Não acho que foi realmente um jogo muito melhor quando o Santos coloca o seu terceiro zagueiro. Não acho que o Santos teve uma solidez defensiva, principalmente jogando com o Velasquez. Acho que o Velasquez está... O Kaique é o primeiro a entrar, depois vem o Velasquez. Talvez só depois venha o Luiz Felipe. Então é um Santos que se entendeu nessa zaga. Nas laterais, a mesma coisa. Eu não consigo enxergar de forma alguma. Primeiro, o Lucas Pires, que foi o melhor em campo. E eu falei com ele no Santos Cast. Ah! Se vocês não viram o Santos Cast, vocês estão perdendo. Foi maravilhoso a convite do Santos. Eu fui pra Santos. E segunda-feira eu gravei com o Lucas Pires. E gravei também com o Marcos Leonardo e o Juan. Foi maravilhoso poder gravar com os meninos da vila. Vocês sabem o quanto que eu chamo e chamo e repito e chamo de novo a base aqui. Mas, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que o Lucas Pires é um cara que, assim, ele tem muito diferenciado. Porque ele é um cara que cruza muito bem. E conversando com ele no Santos Cast foi muito legal. Porque ele jogava sempre de direita. A história dele é muito engraçada. Mas ele sempre jogou de direita. E aí, os avós dele, dentro da família dele, falavam meu, joga de esquerda, joga de esquerda, tá errado, joga de esquerda. E ele falou que várias vezes ele chegava a chorar. Chegava a chorar porque, meu, eu não quero jogar de esquerda, eu não quero jogar de esquerda, eu não consigo. E aí foi a família dele falando, meu, jogar de esquerda é um diferencial. Jogar de saber chutar de esquerda é um diferencial. Você precisa aprender, você precisa aprender. Então, cara, muito sensacional que, assim, é uma pessoa que se encontrou de uma forma muito inusitada dentro do futebol. A história dele é realmente muito, assim, nunca foi um cara que exatamente teve esse sonho. E mais legal que isso, ele tem a mãe e a tia que jogaram futebol. Então, assim, porque ele teve um pai ausente, né? Não conheceu o pai dele. Então, assim, não foi ausente, né? Não conheceu o pai dele. Então, cara, quando você vê uma pessoa que simplesmente teve a mãe e a tia e a avó influenciando, porque a mãe e a tia jogavam bola e aí ele é um cara que sempre jogou com a direita e elas forçam ele a jogar com a esquerda porque isso pode ser positivo também, usar a voz dele super dentro da formação no futebol. A história dele é muito legal. Então, assim, poxa, veio uma baita partida dele e distancia um Felipe Jonathan de um Santos que é o que eu trouxe pra vocês no início do vídeo, que eu acho que o Bustos não é esse cara teimoso. Ele viu que o Felipe Jonathan não é um cara que dá certo. Não é um cara que, nesse momento, não é um cara que consegue competir com todo esse potencial do Lucas Pires. Não é um cara que tem essa vivacidade, não é um cara que tá tão afim de jogar porque, nesse momento do Santos, são três campeonatos seguidos brigando pra não cair. A gente tá falando de um paulista, a gente tá falando de um brasileiro, a gente tá falando de um paulista. Então, assim, é dificílimo você jogar pelo Santos. Até o que o Lucas Pires falou no Santos Cast, tipo, cara, vocês acham que a gente quer perder? Vocês acham que a gente entra com vontade de perder? Vocês acham que a gente entra com vontade de não jogar bem? E, sabe, é... Obviamente que é tudo muito diferente. Obviamente que é um time que, assim, quer jogar, que se irrita de não jogar bem, porque são meninos. A gente tá falando de pessoas de 18. Cara, no Santos Cast, o Marcos Lané tem 18. Acho que o Rua tem 20 ou 21. A mesma idade, mais ou menos, do Lucas Pires. Então, são sonhos a cada jogo, a cada momento, que eles sabem que, pô, um jogo que eles possam ir muito mal pode acabar com a carreira deles. Então, assim, a gente tem esse lateral esquerdo que não dá pra discutir. E, de outro lado, o Mattson que faz uma ótima partida, na minha visão. É o Mattson que, assim, já falei inúmeras vezes, não vi ainda um bom jogo do Auro. E você tem uma preocupação na lateral direita, como a gente já falou aqui no canal, de todas as contratações do Santos. A contratação que é mais estranha nesse momento é não ter ido atrás de um lateral direito, visto que, poxa, o Auro no primeiro jogo não foi nem convocado, sabe? Não foi nem relacionado. Então, você tem de um outro lado esse Mattson que consegue fazer cruzamento, consegue ser ofensivo, talvez não seja o cara mais marcador, mas se você consegue minimamente trabalhar com esses dois zagueiros e entender os seus volantes, você consegue dar mais liberdade pro Mattson, mas não necessariamente jogando com o Alas, porque eu não acho que o Santos funciona também com o Alas. Quando o Santos jogou com o Alas, mais de uma vez, até com o Marcos Guilherme nessa função, ou com o Lucas Braga nessa função, jogar com três zagueiros e com esses Alas, eu não acho que é a formação ideal do Santos. O Santos consegue jogar com dois pontas no centroavante, como o Santos também consegue jogar com um meia e com dois atacantes na frente. Mas você liberar totalmente esses Alas, eu acho que faz muita falta. Faz muita falta até pra marcação, e eu não vejo esses Alas tão mais leves pra poder atacar, pra poder fazer o que a gente viu demais hoje. A gente viu com o Barbosa, a gente viu com o Lucas Pires, a gente viu esses caras fazendo cruzamentos, que a gente viu dois gols de cabeça. O Santos só toma gol de cabeça. Se assiste, sei lá, um jogo do Real Madrid, se assiste o Benzema, a facilidade que ele tem de cabecear, de estar no lugar certo, na hora certa. Hoje o Santos consegue muito mais ter esse time que, pô, a zaga do Santos é alta. Dá pra estar mais dentro da área. Você tem o Lucas Pires que é mais alto, o Mattson que é mais alto. O Lucas Pires é mais alto do que quando a gente tinha o Felipe Jonathan. O Mattson, se eu não me engano, o Mattson é mais alto também que o Auro. Então, assim, deve ser também mais alto que o Pará. Então, eu vejo que a zaga e as laterais do Santos estão se firmando. E isso é muito importante, porque dali pra frente tá ainda uma bagunça. É um Bustos que monta um Santos com o Maranhão, que ainda não fez um bom jogo. Um Rodrigo que tá se entendendo e tá evoluindo dentro do time do Santos, mas não é um criador. E a gente é nítido que você não dá pra compará-lo com os Anocellos, são perfis totalmente diferentes. E, basicamente, você coloca um Goulart dentro desse meio de campo, um Nhor Rúlio e um Lucas Braga lá na frente, mas, assim, foi uma tremenda bagunça. Tanto que as cinco alterações, se eu não me engano, eu tô falando exatamente desses cinco caras. E as cinco alterações foram melhores do que tava dentro de campo. Então, você tira o... Quando você tira o Maranhão, se eu não me engano, ele coloca os Anocellos. Você tira o Rodrigo e aí você também coloca o Pirani. Acho que, assim, a única alteração que não foi tão efetiva foi tirar o Rodrigo e colocar o Pirani. Eu acho que o Rodrigo tá fazendo bons jogos. É um cara que tá evoluindo, é um cara que é marcador, é um cara que briga, é um cara que você vê raça, que é uma coisa que o Santista pede há muito tempo pros jogadores que estão dentro de campo, pra mostrar um pouco mais de ser Santista dentro de campo. Mas, é um time que para de ser tão reativo, é um time que consegue ser um pouco mais criativo. Eu acho que é esse o balanço que o Bustos tá tentando fazer. De entrar com esse time, não precisa ser cheio de moleque, mas não precisa ser um time pesado e precisa ser um time que consiga ser racional, mas também ser inteligente. Eu acho muito incrível quando acontece o pênalti, o Batistão fala que é ele que vai bater. Porque eu não sei se o Ângelo já tinha entrado nesse momento, mas o Ângelo poderia querer bater, mas não. E é uma bola pro cara mais velho do ataque bater. É uma bola que se não fosse ele, teria que ser o Goulart, porque é uma bola importante. A gente não tá mais jogando contra o Mirasol, a gente não tá mais jogando qualquer tipo de partida. Daqui pra frente não terão qualquer tipo de partida. Terão sempre partidas decisivas. Então, o Batistão faz um papel que a gente julga da importância do Michael, que a gente julga da importância também do Goulart, de pôr efetivamente essa bola embaixo do braço e mostrar que são jogadores que vieram pra ser pilares da equipe e não jogadores que vieram simplesmente pra compor elenco. Por isso que quando a gente vê notícias do Toró, esse tipo de notícia, é notícia que acaba incomodando o Santista porque não é o tipo de jogador que a gente vê que o Santos precisa nesse momento, que é só de compor. O Santos não precisa mais compor elenco. O Santos precisa ter uma estrutura de elenco. E aí, olhando pro ataque, é o que eu falei. É uma tremenda bagunça ainda como que ele vai montar esse ataque. É claro que a gente não tá contando com um dos melhores jogadores por conta da suspensão, que é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo volta a jogar no final de semana, provavelmente vai ser colocado. Mas acho que assim, até o próprio Brian Gullo, que eu não comentei quando eu falei desse ataque, é um cara que consegue ser muito, até alguém falou, no Twitter, muito voluntarioso. É um cara que aparece bastante, só o primeiro jogo dele, Líder da Vila Belmiro. Então assim, dá pra gente ter mais calma. O Ião Rúlio é um cara que me lembra muito o Marinho, então a gente espera que ele fique dentro do Marinho no sentido de ser criativo, de bater bolas, ser forte, né? Bater bolas de fora da área, mas que não venha a ser um caicai, que hoje se mostrou de novo, um Lucas Braga, que não joga bem. As entradas, como nós falamos, as substituições foram efetivas dentro do jogo do Bustos. Além dessas substituições atrás, um Barbosa que entra muito bem, um Batistão que entra muito bem, e um Ângelo, que por mais que sempre vai precisar ser cada vez mais objetivo, mas assim, muda o patamar ofensivo e criativo desse Santos. Talvez você entrar com toda essa garotada não possa ser tão efetiva, porque se possa prejudicar lá atrás. Você precisa talvez entender se o Maranhão é esse seu cara, que é um cara mais limitado pra você marcar, pra você criar. Se você consegue não entrar com o Maranhão, sei lá, se você consegue entrar com o Sandro e com o Rodrigo, eu não sei o que o Bustos vai fazer. Mas eu acho que assim, a gente tem cinco jogadores pra trás, que é uma zaga, um lateral e um goleiro, que a gente tem uma certeza e pra frente uma bagunça. Mas assim como o Lucas Pires, eu acho que o Lucas Barbosa vai aparecer cada vez mais com uma peça que precisa entrar. A gente talvez tenha uma certeza do próprio Marcos Leonardo, e assim a gente espera. E do Goulart, que eu acredito que por mais que ele esteja hoje, realmente não foi um bom jogo do Goulart, eu espero que ele esteja dentro desse campo. Mas também eu fico muito feliz de você não ter o Goulart, entrar um Batistão, e ele efetivamente responder à altura do que a gente espera do Goulart. Porque dentro do campo, o Goulart não estava oferecendo, não estava mostrando isso. Ufa! Nossa, que pós-jogo longo. Eu acho que hoje eu me exaltei um pouquinho aqui com vocês, acho que é um ponto do meu aniversário também. Mas, cara, eu fico extremamente feliz. Eu acho que é mais um jogo que o Santos consegue crescer um pouquinho na partida e ser efetivo. o Santos estava crescendo um pouquinho com algumas mudanças, mas não conseguia ser efetivo. O Santos mereceu a virada. O Santos não foi igual no final de semana que deu sorte de ter empatado. Hoje o Santos merece esse resultado. Volta aí, volta pra casa não, porque já está em casa. conquista esses três pontos e se posiciona como alguém que está brigando por essa sul-americana. Sul-americana, só um que passa. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não hesite, não hesite, porque se a gente bater 50 mil até meia-noite, faltam só duas horinhas, a gente vai sortear, eu vou sortear uma camiseta amanhã. Mas a gente precisa bater 50 mil, porque eu estou falando disso há muito tempo, nem vem. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo, obrigada por mais um ano, parabéns pra mim. e vejo vocês amanhã. Beijo.